Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um comunicado ao mercado de Eletrobras, um comunicado ao mercado de Aurem Energia, um aviso dos acionistas de Neo Energia, um comunicado ao mercado de Petrobras, um aviso dos acionistas de Semig, um aviso dos acionistas de Copel e também um comunicado ao mercado de Copasa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se pra ajudar esse canal, tá bom? E hoje o mercado, com a super quarta e definição dos juros norte-americanos e também dos juros brasileiros, teve uma leve alta, o Ibovespa fechou a uma leve alta de 0,73% e o futuro de 1,05%. O Bitcoin subindo também aqui 4%. E por quê? Porque o mercado já tinha antecipado todo o movimento que foi o movimento esperado. O FED elevou a taxa de juros de 0,75%, o que já era esperado pelo mercado. De qualquer forma, foi o maior aumento desde 1994 e as projeções para inflação subiram, o que vai indicar ainda mais aumentos ao longo desse ano. A Selic foi majorada em 0,5%, ou seja, saiu de 12,75% para 13,25% ao ano e já a indicação de novo aumento. Então, como comunicado aqui pelo Banco Central, para a próxima reunião, o Comitê de Política Monetária, ou Copom antevê um novo ajuste de igual ou menor magnitude, ou seja, pode subir mais 0,5% para 13,75% ou até maior, chegando a 14%, um nível elevadíssimo que vimos ali entre os anos de 2016 e 2015. Continuando aqui nosso breve giro de mercado, Lembrando que esse projeto fixa um teto de ICMS, que acaba sendo um roubo dos estados, de 17%. Para você ter uma ideia de como isso é importante, no estado do Paraná o ICMS sobre energia elétrica é de 29%. Então, isso aqui é muito relevante. Prosseguindo aqui, a Microsoft aposentou o Internet Explorer aos 27 anos. Olha só que interessante. Então, a Microsoft anunciou que vai descontinuar o suporte ao Internet Explorer a partir da quarta-feira, data de gravação desse vídeo, sendo que a decisão representa o fim do navegador que foi lançado em 2000. E a Microsoft está fazendo isso para se dedicar mais ao Edge, que é um navegador mais rápido, seguro e moderno do que o Explorer. Então, uma curiosidade aqui para vocês. Continuando aqui, em relação à Eletrobras, um comunicado ao mercado em que a agência de rating de classificação de risco S&P reafirmou o rating em escala global e nacional da Eletrobras, mantendo aqui em escala global BB menos estável, escala nacional AAA estável. Ou seja, manteve o rating da Eletrobras, gerando perspectivas estáveis para a captação de recursos via debêntures, por exemplo. Já que quanto maior o rating de uma companhia, menor o risco de inadimplência. E aí, o que acontece? Toda vez que ela for se endividar ali e captar recursos do mercado, os juros podem ser mais baixos porque o rating da companhia é maior. Então, isso é muito importante para o endividamento da empresa. Prosseguindo aqui, em relação à Aurem Energia, um comunicado ao mercado de aquisição de participação acionária relevante. Então, a Aurem vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que recebeu uma correspondência da Esquadra. Olha só, a Esquadra que é aquela gestora que denunciou todo o esquema de fraude da IRB, dos gestores da IRB, né? Ali em 2020. E que já declarou estar vendida em IRB, hein? O Pereira não há descoberto há muito tempo. Já teve até aquela polêmica ali entre a Esquadra e o Bars, que você já sabe. E ela aqui mandou, então, uma correspondência para a Aurem, informando que aumentou a participação acionária detidas ali no fundo. Sendo que os fundos, então, geridos pela Esquadra passaram a deter 5,47% do total de ações da Aurem. Pelo menos uma ação aqui que o Bars está comprando e a Esquadra acredita, né? Interessante esse movimento, né? O Bars se comprou, aí a Esquadra agora compra e aumenta a posição na Aurem. Prosseguindo aqui, em relação à Neo Energia, um aviso aos acionistas a respeito de JCP, juros sob capital próprio. Então, a Neo Energia, que é uma das companhias do setor elétrico mais barata de bolsa, vale ressaltar, e é um grande grupo econômico aqui, aprovou no dia 15, JCP, juros sob capital próprio, com base nos resultados apurados até 30 de junho de 2022, no valor de R$167 milhões, sendo R$0,13 por ação ordinária. A Neo Energia tem apenas ações ordinárias em bolsa, listada no novo mercado. O pagamento vai ocorrer até o dia 28 de dezembro, não é no dia 28, é até o dia 28, a companhia vai atualizar essa data. E aí, você tem que tirar os 15% de imposto de renda, porque o JCP tem imposto de renda, razão pela qual você vai receber líquido na sua conta, caso você seja acionista de Neo Energia, R$0,11 por ação, R$0,11 nas cotações atuais de R$16,77 de Neo Energia, vai dar um yield de 0,6%. O dívida yield dos últimos 12 meses, R$4,78. A companhia é uma companhia que não anda, não teve valorização nenhuma, negocia um PVP baixíssimo e é uma companhia muito barata nos seus múltiplos de valuation, sendo que é uma companhia que cresce em lucros mais de 60% e em receita mais de 20%. Então, é uma companhia de crescimento que paga dividendos e ainda assim é barata. Por isso que é uma empresa que eu fico de olho aí, junto com a Alopar. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, ela trouxe aqui um comunicado ao mercado para atualizar a respeito daquela decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a paralisação das negociações referentes ao processo de venda do Polo Bahia Terra. E aí, ela informa que o efeito suspensivo do recurso interposto pela Petrobras foi indeferido, ou seja, a Petrobras não conseguiu reverter a decisão que suspendeu as negociações. E que negociações são essas, caso você ainda não saiba? São negociações desse Polo Bahia Terra com as empresas Petro Recôncavo e a Ineva, sendo que o total dessa venda é bem relevante, um valor de 256 milhões de dólares. Prosseguindo aqui em relação à CEMIG, um aviso dos acionistas, em que a empresa informa ter deliberado pela declaração de juros sobre capital próprio, conforme as seguintes informações. O valor bruto de 353 milhões de reais, dando 16 centavos brutos por ação, tanto ordinária quanto preferencial, ou seja, CEMIG 3, CEMIG 4, de tal modo que você vai receber aí 13 centavos por ação, tá? A data com, ou seja, a data até a qual você precisa ser dono das ações para ter direito de recebimento desses proventos, é o dia 24 de junho. A data X, dia 27 de junho. Data de pagamento em duas parcelas, como é costumeiro de CEMIG. Data de pagamento é só o ano que vem, tá? Em duas parcelas iguais, sendo a primeira no dia 30 de junho de 2023, e a segunda, 29 de junho de 2023. Até dia 29 de junho de 2023, pode ser antes. Então são proventos para o ano que vem. 16 centavos, 13 centavos por ação, hoje CEMIG 4 cotada a 10,92, vai dar um yield ali de 1,1%, um bom yield até em um pagamento. E mais um aviso dos acionistas de CEMIG, informando que ela efetuará até o dia 30 de junho de 2022, não de 2023, como aquele outro JCP, o pagamento dos proventos conforme as seguintes informações. R$0,28 por ação ordinária e preferencial, referentes à primeira parcela do JCP do exercício de 2021. E esses R$0,28 só terão direito de recebimento aqueles que foram dono das ações até o dia 21 de junho de 2021. Eu mesmo comprei CEMIG esse ano, não tenho direito a receber isso aqui. E os R$0,29 aqui, que são de dividendos referentes à primeira parcela. Esses aqui de R$0,29 tem direito àqueles que tiveram as ações até dia 29 de junho de 2024, que foi a assembleia da companhia. E aí R$0,29 por ação, hoje, CEMIG 4, dá 2,6%. Essa é a primeira parcela, tem a segunda, de tal modo que a companhia vai acabar pagando algo em torno de 5%, sem considerar as bonificações. E vale ressaltar que esses dividendos de R$0,29 por ação consideram-se anteriores à bonificação de 29,9%, acreditada no dia 4 de maio, considerando que essas ações provenientes da bonificação não possuem direito de recebimento dos proventos. Afinal, trata-se do dia 29 de junho de 2022, quando foi deliberado tudo isso. Então, as ações bonificadas não receberão esses dividendos, tá? Só as ações anteriores. E, em relação à CEMIG aqui, brevemente, temos a CEMIG 3 e CEMIG 4. A CEMIG 3 tem tag along de 80%, a CEMIG 4 não tem previsão de tag along. Ambas pagam o mesmo dividendo, como você percebe aqui. E por que o dividend yield de CEMIG 3 está inferior? Porque ela subiu muito mais. Subiu 30%, enquanto a CEMIG 4 subiu 14%. Razão pela qual optei pela CEMIG 4, pela substancial, na minha visão, diferença de preço que justifica o risco do tag along, na minha visão, respeito, posicionamento em contrário. Até porque o tag along tem a sua relevância também. Sendo que a CEMIG continua barata, negociando um PL de 5 vezes lucro, a um PVP próximo de 1. Cresceu seus lucros de forma absurda nos últimos anos. Os resultados têm sido bastante satisfatórios desde o quarto trimestre de 2021, o que fez eu acabar comprando nesse ano. Prosseguindo aqui, em relação à Copé, um aviso aos acionistas, em que ela comunica aos acionistas que o Conselho de Administração deliberou, nesta data, dia 15 de junho, que o pagamento dos proventos já deliberados no montante de 1.6 bi será realizado no dia 30 de junho de 2022, conforme informações a seguir. Lembrando que esses dividendos já foram aprovados na Assembleia do dia 29 do 4. São R$ 0,51 por ação, se for ON, R$ 0,47, que é a CPL é 3, se for CPL é 6, R$ 51, e as de unidades com final 11, R$ 2,54. A data com foi o dia da Assembleia, dia 29 do 4, a data ex, dia 2 de maio, e agora a data do pagamento, 30 do 6. Tem também aqui os dividendos intermediários do exercício de 2021, sob a forma de JCP, que serão aqui R$ 0,10 por ação, a data com foi dia 30 do 12 de 2021, a data ex, dia 3 do 1, e a data do pagamento, 30 do 6. Então, quem tem as ações de COPEL desde o ano passado, como eu, vai receber aí R$ 0,59 por ação preferencial. Eu não mexi na minha posição em COPEL, tenho 3.600 ações preferenciais, classe B, na época fazia mais sentido para mim, hoje eu compraria as ordinárias, pelo preço, porque as ordinárias sempre dão mais proteção ao acionista, então, vezes 3.600 aqui, isso vai me dar um valor de dividendo para junho de R$ 2.124, então, só de dividendo a receber no dia 30 do 6, de COPEL, R$ 2.124, esse dividendo para a CPL é 6, em termos de cotação atual, dá o seguinte, 8,3% já é um excelente dividend yield, mas, por exemplo, eu tenho COPEL a um preço médio de R$ 6,17, esse yield fica de quase 10%, então, para mim, por mais que COPEL tenha subido, não faz o menor sentido vender COPEL, até porque os múltiplos de COPEL continuam descontados, crescimento de receita próximo aqui do de CEMIG, crescimento de lucro também, uma excelente margem líquida, a COPEL 3 ordinárias valorizou bem menos que as preferenciais, então, ainda, as ações ordinárias de COPEL não estariam esticadas, mesmo as preferenciais não estão, veja, o preço T de COPEL, pelo critério do Basin, de 6%, é de R$ 8,76, a projeção de dividendo da AGF é justamente esses R$ 0,50 aí, que foram anunciados, para a AGF não terá mais nenhum dividendo nesse ano, e eu acredito também que não terá mais nenhum, principalmente porque hoje o foco da COPEL é crescimento, o próprio CEO da companhia já disse que quer aumentar a alavancagem da companhia para melhorar a sua estrutura de capital, então, pagar dividendo ali pode não ser mais uma opção durante esse ano, o dividendo já foi satisfatório, na minha opinião, para quem, obviamente, comprou um bom preço, né, só que para o longo prazo, um preço teto de R$ 8,76, é bem tranquilo, até R$ 8,00, né, COPEL 6 ainda, ela está R$ 7,00, não é um negócio para o longo prazo, não estou fazendo nenhuma recomendação, e a CPLE 3, que hoje é que está mais barata, até R$ 7,42, então você tem uma excelente margem de segurança aí, de mais de 80% para comprar, lembrando, aporte aos poucos, não coloque todo o seu dinheiro de uma vez na companhia, para que o seu psicológico não seja destruído, principalmente num momento como esse, de crescente dos juros, no mundo inteiro, crescente de inflação, e aí os ativos de risco vão se desvalorizando, ou andando de lado, você pode ficar muito impaciente, e acabar aí, se desesperando e vendendo na queda, então aporte aos poucos, fazendo o preço médio, acumulando, ficando rico de forma imperceptível, porque você está comprando ativos descontados, muito abaixo do que eles valem de fato, e produzem de fluxo de caixa, só que você não está vendo nenhuma valorização, porque o momento é desfavorável, e aí você está ficando rico sem perceber, quando o mercado voltar a subir, quando voltar o ciclo de alta, e ciclo de queda nos juros, e inflação eventualmente controlada, você vai ver como você ficou rico, por ter comprado nesses momentos de oportunidade, prosseguindo aqui em relação a Copasa, um comunicado ao mercado, a respeito de remuneração dos acionistas, então a Copasa informa, que o seu conselho de administração, nessa data dia 15 do 6, aprovou um novo JCP, referente ao segundo trimestre de 2022, o valor bruto 53 milhões de reais, isso dá 14 centavos por ação, dando aí 12 centavos líquidos por ação, a data de corte, ou seja, até quando você pode ser dono das ações, para receber esses proventos, dia 21 do 6, a data X dia 22 do 6, o pagamento 12 de agosto, e aí hoje, a 12 e 19 Copasa, 12 centavos, vai te dar um yield de quase 1%, tem pago muito pouco Copasa, o que justificava optar ela ao invés de Sanepar, não existe mais, já que Copasa está pagando um dividendo, muitas vezes até inferior do que Sanepar, e aí a companhia tem apanhado bastante do mercado, muita gente entende que é oportunidade, mas eu entendo que Sanepar, o lucro que ela está dando, acaba sendo uma maior oportunidade hoje, por quê? Porque Sanepar não está tendo problema com a sua agência reguladora, está conseguindo ali, de certa forma, cumprir com as metas do marco do saneamento básico, está lucrando com força, mantendo eficiência de custos, a empresa tem muito mais potencial de crescimento, e ainda assim, não andou nada, mesmo lucrando muito, veja, a companhia tem crescido seus lucros acima de 10%, é uma companhia de crescimento, não é um crescimento rápido, mas é um crescimento lento, enquanto a Copasa não cresce, Copasa, olha esse crescimento de receita, crescimento de lucro, bem inferior, de qualquer forma, 1% de yield aqui, não é grande coisa, para mim, esse dividendo é inferior ainda, porque eu tenho um preço médio, quer ver? R$13,85, para mim, isso aí, dá um yield de 0,86%, insignificante, é por isso que hoje, se eu for aportar no setor de saneamento, que não é meu foco hoje, porque eu acredito em opções muito mais promissoras hoje no mercado, principalmente nesse mercado de queda, ficaria com o Sanepar atualmente, não significa que eu vou zerar minha posição em Copasa, deixa quietinho aqui, por quê? Porque a gente sabe que fica girando carteira, há vários estudos a respeito disso, que você acaba deixando dinheiro na mesa, porque os grandes movimentos de mercado, os grandes movimentos de alta de um ativo, eles ocorrem em poucas ocasiões, dentro de um período longo de tempo, e aí se você vendeu aquela participação, naquele grande boom daquele ativo, você perde essa alta, então é o que dizia o Peter Lynch, eu ficava com ativo 3 a 4 anos, só que apenas em alguns meses específicos, havia uma grande explosão daquele ativo, e se o cara vendeu antes daquele momento, porque ele achava que o ativo não estava andando, ele vai deixar dinheiro na mesa, por quê? Porque fica na ânsia de fazer muito giro, então cuidado, se um ativo te decepcionou, e você colocou uma pequena parcela nele, você não precisa daquele capital para aportar em outras ações, em outros ativos, deixa ele quietinho ali, ou faz só uma zeragem parcial, deixa ele quietinho ali, que às vezes ele pode surpreender no futuro, mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você achou desse JCP de Copasa, e Copel, segue na sua carteira, você vai receber esses proventos anunciados, já em abril, que serão pagos no dia 30 do 6, conta aqui para mim, da Mirai, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!